Chama! 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 Vai Toninho do Corolla, tamo junto Trevo da Sorte, Parelão do Amor, Parelão do Nervoso, tamo junto Grego do FR, Delícias Lomos Ela brotou no bairro toda linda e cheirosa Reparem no corpinho pensando a mina gostosa Não sou besta nem nada, vou dizer qual que vai ser Neguidashi, neguidashi Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Neguidashi, neguidashi Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Neguidashi, neguidashi Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Neguidashi, neguidashi Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Vai Lucas Vitorino Rasga o menino Chama! 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 Ela brotou no par e toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensando na mina gostosa Não sou besta nem nada, vou dizer qual que vai ser Não sou besta nem nada, vou dizer qual que vai ser Neguindo haste, neguindo haste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Neguindo haste, neguindo haste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Neguindo haste, neguindo haste Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Neguidaste, neguidaste Eu sei que ela gosta do colinho desse tacho Vai, Demi, geladas, tamo junto Vai, Cosmo Santos, tamo junto Vai, Chico dos Alunis Vai na viva, bombeiro, meu barão A Rezinha vai começar agora Lindo, baby, eu quero dar o swing Vai, 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 vai Vem bezin, cantou, sente a pancada, meu filho Vai, Galoan, voz Olha, Claudio, tamo junto É assim, ó, vem Para de frescurar, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançada Tenho nada a declarar, que já vive com você Azul, a minha, ela quer aproveitar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou dar luta, pra cá Nós queremos dar, pra cá Nós queremos dar, pra cá Nós queremos dar, eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou dar, pra cá, nós queremos dar, pra cá Nós queremos dar, pra cá É rezendo o gabi, seu imperador Vem, vem É assim, ó Para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar, que já vive com você Azul, a minha, ela quer aproveitar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou dar, pra cá Nós queremos dar, pra cá É resenha, a putaria começou Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê No cabelo tamo junto FF Hits Battlemats Grego do FF Delicioso Vem, 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 vem Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré E aqui é assim ó, só tem mulher gostosa, o rei culto das poderosas A alogação traz mais sua dose, o seu melhor Isso que deixa elas a vontade pra fazer strip de Vai para e dá uns primos sem noção, meu parceiro Carlos Bezerra Bora pra esse ser do grau, é assim ó Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, vem Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré E aqui é assim ó, só tem mulher gostosa, o rei culto das poderosas Alô, traz mais uma dose, o seu menor, isso que deixa elas a vontade pra fazer strip Vai mexendo as encomendas, baby barba tamo junto, bora maia, gm gelados Vai, vai, vai打, vai, Lucas Vitorino, aí teu alô macho, vai Lucas Galvão, Géorgia Multimarcas Vai FF Hits As novinhas de hoje em dia tão tudo Desmantelada, bota a mão no paredão Começa a mexer a raba Quando chega no piseiro, chama logo Novinha desce, sobe As novinhas de hoje em dia tão tudo Desmantelada, bota a mão no paredão Começa a mexer a raba Quando chega no piseiro, logo atenção Novinha desce Quicando, tu trava, mexendo, tu trava Quicando, tu trava, trava, trava Vai Yuri Rodrigues E essa é nossa As novinhas de hoje em dia tão tudo Desmantelada, bota a mão no paredão Começa a mexer a raba Quando chega no piseiro, chama logo Novinha desce, sobe As novinhas de hoje em dia tão tudo Desmantelada, bota a mão no paredão Começa a mexer a raba Quando chega no piseiro, logo atenção Novinha desce, sobe Quicando, tu trava, mexendo, tu trava Quicando, tu trava Quicando, tu trava, mexendo, tu trava Quicando, tu trava Quicando, tu trava, mexendo, tu trava Quicando, tu trava Quicando, tu trava, mexendo, tu trava Quicando, tu trava, mexendo, tu trava Vai, Lucas, Gigi, todos juntos! Pra tocar no seu paredão! Ele é um de mercinas e comendas, paredão, os primos sem noção! E burra! E burra! Vai, Rau, Salários, Lucas, Vitorino! Nessão do paredão! Chama! E essa nota de duzentos, corda banhada, ouro, o meu carro é importado! Elas me chamam de gostoso, camisa balanceada, ré de lê, muitas garrafas! Hoje tem perversidade, se cessar! E quer andar de jet ski? Senta aqui! E quer andar na Lange Rover? Senta aqui! E quer andar na minha lancha? Senta aqui! E quer andar nessa coitinha? Senta aqui! É o dinheiro que elas querem? E quem é que não quer? É o dinheiro que elas querem? E quem é que não quer? É o dinheiro que elas querem? E quem é que não quer? Quem não quer? Chama! Vai! Em nome de mercenas e comendas, para o nosso prêmio sem noção! Vai, Nevin, Barber, Barão Betts, tomando corola, vamos junto! E assim, ó, vem! E essa nota de duzentos, corda banhada, ouro, o meu carro é importado! Elas me chamam de gostoso, camisa balanceada, ré de lê, muitas garrafas! Hoje tem perversidade, se cessar! E quer andar de jet ski? Senta aqui! E quer andar na loja de rover? Senta aqui! E quer andar na minha lancha? Senta aqui! E quer andar nessa coitinha? Vem, vem! Senta aqui! E é o dinheiro que elas querem? E quem é que não quer? É o dinheiro que elas querem? E quem é que não quer? E é o Wesley que elas querem? E quem é que não quer? E é o dinheiro que elas querem? Rasga, rasga, rasga O parceiro é com o dos Santos Bora que eu, do crejero, do rei Davi Vai mano, divulgações Rede digital Vai Chacal, CD, tamo junto Vai Alisson Guita Durante a mãe de Pernambuco em custódia Tamo junto Vai Raul Celulares, tamo junto Rasga Mãe do Conde, tô te parando E vou mostrar o bicho teu Ninguém na tua falta, a tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu Subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, ela subiu, desceu Ela subiu, ela subiu, desceu Ela subiu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar com sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com sua tcheca fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal E hoje tô te parando, vou mostrar o vício teu Peguei na tua calça, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Pinotizar Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar Chama Vai Messinas e Comendas, G Digital, tamo junto, hein Grife Story, tamo junto, lá com a casa da Grife DM Geladas, Bora Maia, Grego, Turma do FF, tamo junto Vai Lucas Vitorino, aí teu alô, macho O povo gosta de fazer o cantor de telefone O povo dá valor, o alô do microfone O povo gosta de fazer o cantor de telefone O povo dá valor, o alô do microfone É alô de todo jeito, alô de beba, alô da não Alôzão para o prefeito, pras novinhas, pro babó Alôzão pra quem divulga e tá tocando nesse CD Aí não acabou, tem mais alô pra eu dizer O alô pra quem tem chifre, já votou, já levou E aí vai o meu alô pros paredão, pras rapariga, pro vaqueiro e pro doutor O povo gosta de alô O alô pra quem tem chifre, já votou, já levou E aí vai o meu alô pros paredão, pras rapariga, pras novinhas, pro doutor O povo gosta de fazer o cantor de telefone E pra cantar comigo, chega pra cá Matheus cantou O povo gosta de fazer o cantor de telefone O povo tá é alô de todo jeito, alô de todo jeito, alô de beba, alô da não Alôzão para o prefeito, pras novinhas, pro babó Alô pra quem divulga e tá tocando nesse CD Peraí, não acabou, tem mais alô pra eu dizer Um alô pra quem tem chifre, já votou, já levou Aí vai o meu alô pros paredão, pras rapariga, pro vaqueiro e pro doutor O povo gosta de alô Um alô pra quem tem chifre, já votou, já levou Aí vai o meu alô pros paredão, pras rapariga, pro vaqueiro e pro doutor Respeita meu alô Essa é nossa, hein Chama Valeu, vamos passando cabifarra, tamo junto Alô, Anderson no paredão Alô, Felipe de Rocilda Ó teus alô aí, macho Em nome de FFX Vai gravando as dois CDs Chama Vai devido em barra B, TN Geladas, tamo junto E tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engoçando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Ela deixa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Vai Lucas Vitorino Andressão do paredão Vai S, D, Nascimento Tamo junto, hein Pedrinho da mídia E tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engoçando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Ela deixa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Ela deixa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido O parceiro Lucas Galvão Vai o Wesley Joias, eu amo do ouro O parceiro Toninho do Corrola Barão Bex Tamo junto, tamo da sorte Aquele abraço Ai bebê Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível quando cê olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Tá pra nascer uma louqueira O disposto a soltar o dedo, sai por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro Abre do desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Outro rolê O jeito é viver só com amor e fé Vai menino, chama bebê Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível quando cê olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Tá pra nascer uma louqueira O disposto a soltar o dedo, sai por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro Abre do desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Outro rolê O jeito é viver só com amor e fé Vai Wesley, cedês e milagres É o fraco Chama, bebê Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada, fica concentrada Cê quer sentar concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Cê tá concentrada Fica concentrada Cê quer sentar concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Tô no bailão com o copo na mão Ela de longe chamando atenção Tô no bailão com o copo na mão Ela de longe chamando atenção Tô no bailão com o copo na mão Ela de longe chamando atenção Tô no bailão com o copo na mão A pancada vai beber Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Olha o trevo da sorte Tamo junto É assim bebê, é assim ó Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada Sei que você tá concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Sei que você tá concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Tô no bailão com o copo na mão Ela de longe chamando atenção Sen�ta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Sen�ta concentrada Fica concentrada E sentar concentrada, ficar concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder E como sempre nas qualidades Aquele maguinho que detona tudo Aquele maguinho do showzinho A USB CD FF Hits, tamo junto Vai Lucas Vitorino E eu não me vejo sem você aqui Perto de mim Sem teu carinho, sem teu amor Nem consigo nem dormir A gente tudo enfrentou Pra chegar até aqui Mas não deu E não deu Chama! O tempo vai passando E nós pudendo aproveitar O erro foi meu Seu lado também é O seu lugar O que passou, passou Passado, deixa pra lá Bola pra frente Vamos ver Começar Eu não me vejo sem você aqui Perto de mim Sem teu carinho Sem teu carinho, sem teu amor Nem consigo nem dormir A gente tudo enfrentou Pra chegar até aqui Mas não deu E não deu E não deu Chama! O tempo vai passando E nós pudendo aproveitar O erro foi meu Eu tenho que aceitar Eu vou fazer Eu vou fazer de tudo Pra trazer você pra mim Passe o tempo que for Eu sei que vou conseguir Eu sei E eu sei É nessa canção Que eu venho te provar Que ao meu lado Também é O seu lugar O que passou, passou Passado, deixa pra lá Bola pra frente Vamos ver Começar Começar Chama! Baixar calcete César e saúde Bulto com alimento Somos juntos Apaixonando Vai me assim Das encomendas Gordelos Alumin Tamo juntos Sabe meu ponto fraco Conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Fico querendo sair Mas meu coração se render Tua cama me prender Tua cama me prender Diz aí Se vai ficar assim Se for não dá pra mim Admite que tu não quer porra nenhuma Sumi de uma vez a ficar na tua Não me usa, me usa, me usa E não me usa, me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Sumi de uma vez a ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa Sabe meu ponto fraco Conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Fico querendo sair Mas meu coração se render Tua cama me prender Tua cama me prender Diz aí Diz aí Não me usa, me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Sumi de uma vez a ficar na tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa Vai gravando o Wesley e CDs Sem parador do Pizeiro apaixonando tudo Chama, bebê Sucesso, Lohan Cantor O gorrinho do Pizeiro Vai me assinar as encomendas, Lucas Vitorino, tamo junto Alô, teve em barbe Vem com o grave, é assim ó Escute aí novinha, olha o que eu vou te dizer Preste atenção nesse solinho que eu vou fazer Escute aí novinha e ouça o que eu te digo Sobe, desce, quica, quica, vai, vem Escute aí novinha, olha o que eu vou te dizer Preste atenção nesse solinho que eu vou fazer Escute aí novinha e ouça o que eu te digo Vem Eu disse, quica, rebola, cê te contrai A novinha, sapequinha, vai mostrar como é que faz Quica, rebola, cê te contrai A novinha, sapequinha, vai mostrar como é que faz Vai chamar o paredão, Arthur Fernandes Quica, meu chinelo e meu perfume, viu, pai Vai, agora paredinha nervosa Felipe e Sampaio, tamo junto Vai, Wesley, joias, o homem do ouro De elas muito marcas Escute aí novinha e ouça o que eu te digo Sobe, desce, quica, quica, vai, vem, vem Eu disse, quica, rebola, cê te contrai A novinha, sapequinha, vai mostrar como é que faz Quica, rebola, cê te contrai A novinha, sapequinha Eu disse, quica, rebola, cê te contrai A novinha, sapequinha, vai mostrar como é que faz Quica, rebola, cê te contrai A novinha, sapequinha, vai mostrar como é que faz Vai, com o Nino e o Corolla, tamo junto, hein Barobets, que não dá sorte Vai, Jevezinho, cantou Olha a pancada, papai, olha a pancada Vai, Messina, cinco meses, o gordão do Zalomi Uh Isso é Gabifá, apaixonando É, sentimento Puxa, bebê, zorde Tô passando, Messina, cinco velhas Bora, paredão, os primos, sem noção Bora, Jair, o Júlio de Marca É, senhora Ai, como dói quando me lembro Bate uma saudade no meu coração Ai, se eu pudesse voltar no tempo E acabar de vez com essa solidão Mas felizmente a vida não é assim Às vezes eu mesmo tenho pena de mim Olho para os céus e digo assim não dá Peço as estrelas pra te ver voltar Oh, meu amor, por que você não volta? Esquece a tudo que passou E traz de volta o meu sorriso Pois dessa vez te dou amor E aqui comigo é o teu lugar Não posso mais ficar assim Oh, meu amor, tô te pedindo Por favor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim E me desculpe a ser assim Não entendo o que é o amor Eu tive que te perder pra poder dar valor Tem coisas que acontecem que me façam ver Amor da minha vida, como eu pude perder Coisas que aconteceu e que você não viu Ontem eu chorei a noite inteira enquanto você dormiu Por isso eu não entendo o que é o amor Tive que te perder pra poder dar valor Oh, meu amor, por que você não volta? Esquece a tudo que passou E traz de volta o meu sorriso Pois dessa vez te dou valor E aqui comigo é o teu lugar Não posso mais ficar assim Oh, meu amor, tô te pedindo Por favor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim E me desculpe eu ser assim Ai, como dói quando me lembro Baixo a saudade do meu coração Ai, se eu pudesse voltar no tempo E acabar de vez com essa solidão Mas felizmente a vida não é assim Às vezes eu mesmo tenho pena de mim Olho para os céus e digo assim Não dá Peço as estrelas pra te ver voltar Oh, meu amor, por que você não volta? Esquece a tudo que passou E traz de volta o meu sorriso Pois dessa vez te dou valor E aqui comigo é o teu lugar Não posso mais ficar assim Oh, meu amor, tô te pedindo Por favor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim As vezes não entendo o que é o amor Eu tive que te perder pra poder dar valor Tem coisas que acontecem que me faz tão ver Amor da minha vida como eu puxo perder Coisas que aconteceu e que você não viu Ontem eu chorei a noite inteira Enquanto você dormiu Por isso eu não entendo o que é o amor Tive que te perder pra poder dar valor Oh, meu amor, por que você não volta? Esquece a tudo que passou E traz de volta o meu sorriso Pois dessa vez te dou valor E aqui comigo é o teu lugar Não posso mais ficar assim Oh, meu amor, tô te pedindo Por favor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim E me desculpe eu ser assim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim Oh, meu amor, volta pra mim E me desculpe eu ser assim É fiel assentamento de porta, tem que respeitar o garoto É swing Bebezord Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora Não entendo porque deixei acontecer, isso tudo me apavora Ou se eu estou sofrendo, se fantasiei de verde essa história Você tem namorado, posso até estar errado, mas sei o que ganha você É mais do que desejo, é muito mais do que o amor E eu te vejo nos meus sonhos, e isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Deixa eu menos te provar Entenda que ao meu lado é seu lugar Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora Não entendo porque deixei acontecer, isso tudo me apavora Ou se eu estou sofrendo, se fantasiei de verde essa história Você tem namorado, posso até estar errado, mas sei o que ganha você É mais do que desejo, é muito mais do que o amor E eu te vejo nos meus sonhos, e isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos se tocar Entenda que ao meu lado é seu lugar Na qualidade, o maguinho mais querido do Brasil Wesley Cedês, tão junto garoto Vai sem classe Cedês Tô passando Rafa Cedês Aquele abraço Bora magão das teclas, ó garoto, ó garoto Igor Souza, tamo junto meu filho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau